Pois é galera, eu acho que a teoria que eu soltei aqui em alguns vídeos anteriores pode ser verdade. Porque o trailer de Homem-Aranha Sem Volta para Casa já existe, só que ele está espalhado por aí em forma de quebra-cabeça. E pra desvendar esse quebra-cabeça a gente deve ter que pegar uma fala do Alfred Molina, depois uma foto que o Jamie Foxx postou, e aí a gente junta e vira um trailer. Olha que legal essa nova estratégia da Sony. E o mais interessante galera é que no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma nova peça desse quebra-cabeça que embora seja mais sobre Venom, pode indicar que o novo filme do Simbionte pode ter uma conexão muito mais além do que nós imaginávamos quando falamos de Spider-Man 3 No Way Home. Então o vídeo de hoje está muito legal, fica até o final porque tem muita coisa mesmo pra gente conversar. Fala galera, beleza? Eu sou o John De Alves e estou muito feliz com essa novidade que eu trago aqui para vocês porque até o momento eu não ouvi ninguém falar sobre isso, então com certeza aqui pode ser um dos primeiros canais a falar sobre isso. Eu vi essa notícia há pouquíssimo tempo e estou muito feliz em compartilhar com vocês. Então eu já vou aproveitar esse tempinho aqui antes da gente falar sobre a notícia de hoje porque eu preciso muito que você aí deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Sério galera, aqui são vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop. Então você aí que está maluco pelo trailer de Homem-Aranha, maluco por mais informações oficiais sobre esse filme se inscreva no canal que com certeza aqui a gente traz muito conteúdo sobre Spider-Man 3 No Way Home além de muitos outros conteúdos da DC, cultura pop em geral, eu garanto que você aí vai curtir muito. Beleza? Então agora que eu já fiz o meu jabá e você aí já é um inscrito, bora ver logo essa notícia porque o JJ Jameson, um dos personagens mais icônicos do cinema de super-heróis está de volta também em Venom 2. Porque de acordo com uma rede de cinemas inglesa, nesse caso uma empresa chamada Ville já demonstrou que o J.K. Simmons está presente em Venom 2. Como vocês podem ver aí na tela, foi publicado neste site inglês uma sinopse do Venom 2 e dentre essas sinopse está ali citado o nome de J.K. Simmons voltando ao seu papel de JJ Jameson. Mas o que será que isso significa, galera? Será que teremos outra versão do JJ Jameson? Mas não seria muito estranho? Porque o filme do Venom está programado para chegar antes do Homem-Aranha sem volta para casa. Então de certa forma, dentro dos filmes relacionados a Marvel e até mesmo da Sony que não tem nada a ver com o MCU, podem sim indicar que tem muito mais a ver com o MCU do que a gente imaginava. Lembrando que diversos outros indícios que muitas pessoas falavam que eram apenas um easter egg ou apenas um erro da Sony, podem estar enganados. Por que sim, galera? Porque anteriormente nós já vimos lá em Morbius que no primeiro trailer que foi lançado tinha um pôster com o traje do Tobey Maguire ali bem estampado na nossa cara. Sem contar o que nós vimos em Venom, Tempo de Carnificina, que também tem indícios do Tobey Maguire. Sim, temos indícios de Raimi-verse dentro do trailer de Venom 2. Para quem não se lembra, alguns momentos antes do Eddie Brock se encontrar com o Kletos Cassidy, o vilão desse filme, o Carnificina, nós temos um breve momento onde vemos o Clarim Diário com o mesmo design criado lá atrás em 2002 pelo Raimi-verse, o universo de Sam Raimi. Esse universo que a gente ama e tá ansiosíssimo para assistir novamente em Spider-Man 3 Noir Home. Pois é, galera. Temos dois caminhos aí e eu quero saber o que vocês acham. Será que provavelmente teremos um Raimi-verse voltando? Mas é muito estranho o Raimi-verse voltando, porque o Raimi-verse nós já tínhamos ali o Eddie Brock e nós já tínhamos também o Venom. O que será que aconteceu nesse multiverso envolvendo as cabeças de Theia? Porque tem muita maluquice que a gente não tá entendendo mais nada. É o abutre no universo do Venom, que todo mundo já falou aí que pode ser que o abutre de um universo não seja o mesmo abutre que foi mostrado no UCM. E agora, galera, com essa informação de que teremos o J.K. Simmons, isso com certeza pode indicar que Venom 2 está dentro do UCM, galera. Com certeza tem alguma coisa muito insana pra gente ver aí, porque recentemente, alguns meses atrás, o ator que estará presente em Morbius, chamado Tyrese Gibson, que também é famoso por diversas franquias aí, como Transformers e Velozes e Furiosos, já afirmou durante uma das suas entrevistas para o Velozes e Furiosos 9 que Morbius, na verdade, faz parte do UCM. E pouco tempo depois, alguns diretores ali da Sony Pictures já afirmaram que isso era mentira. Ou seja, talvez isso não seja tão mentira assim e provavelmente nós teremos uma confirmação de que alguma coisa muito cabulosa vai acontecer em Homem-Aranha sem volta para casa, que vai explicar tudo isso muito melhor. Porque até o momento eu não estou entendendo é nada, mano. Se é realidade paralela, não sei se os universos vão se colidir, eu não sei se são novos universos surgindo. Como vão colocar tudo isso em um filme de duas horas e meia? Isso volta para aquele assunto que a gente tem constantemente aqui no canal, é de que tem muita coisa para acontecer nesse filme do Homem-Aranha sem volta para casa. E isso que eu estou falando aqui, galera, já é oficial. Porque como eu já falei, um dos próprios diretores ali, executivos da Sony Pictures, já afirmou que Homem-Aranha sem volta para casa terá o papel de moldar tudo isso e explicar para a audiência o que está acontecendo. Então eu fico preocupado também porque um filme de duas horas e meia vai ter muita coisa para a gente falar. Isso também mostra talvez por que não tem trailer. Porque simplesmente esse filme está tão confuso que nem o diretor sabe mais o que ele está fazendo. O marketing não sabe mais o que ele está fazendo. Os diretores executivos estão perdidos com esse filme e ninguém sabe nada. O Kevin Feige não sabe nem mais o seu nome. Esse filme, cara, está uma loucura total e só me deixa mais ansioso para saber o que vai acontecer no dia 17 de dezembro. Porque sim, eu tenho esperanças de que esse filme chegue ainda nesse ano. Embora tenha muitas chances do filme sediado, eu quero ver essa loucura. E também eu quero ver se o Venom 2 não vai confundir a audiência. Porque se nós vamos ter o próprio J.K. Simmons dentro do Venom 2, será que isso pode causar uma confusão? Ou será que já em Venom 2 nós vamos ver algum início do multiverso? Ou vamos ver alguma apresentação? Cara, eu estou curioso e eu estou curioso também para saber o que você acha dessa maluquice. Você acha que a Sony já... A Sony está demorando porque eles estão tentando entender o que se passa nesse mundo deles que eles estão tentando criar, né? Comenta aqui, galera. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse multiverso da loucura. Que não é à toa que é multiverso da loucura, com certeza. É um multiverso da insanidade. Comenta aqui embaixo, bora trocar uma ideia. Eu sou o John Deavos, vou ficando por aqui. Mas você depois que comentar não precisa sair daí porque outros vídeos maravilhosos estão aparecendo aqui do lado. Para você continuar assistindo esse canal maravilhoso. Beleza, galera? Eu sou o John Deavos, vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Fui! Fui!